Bom dia amigos, estamos aqui em Catanedo, no Museu da Pedra, perto de Coimbra, e como muitos de vocês sabem, temos aqui a nossa exposição Lola das Pajaspas, que foi inaugurada a 27 de Abril, onde celebrámos o 37º aniversário do Spectrum. Para mim, enquanto colecionador, é um prazer enorme vir aqui frequentemente e ver estes objetos que normalmente estão nas nossas casas, porque muitos de vocês também são colecionadores, e portanto todos nós temos estes tesouros guardados em casa e para mim é um orgulho enorme, é um prazer enorme ver que mais pessoas podem vir visitar-nos e têm vindo, e têm vindo de todo o país. Temos pessoas que deixam mensagens a dizer que fizeram 500 quilômetros para vir visitar uma exposição. Uma exposição que nós sabemos não é de arte, é uma exposição tecnológica, por isso mesmo é também tão interessante, uma exposição que toca na infância de muitos de nós, os princípios da informática em Portugal, uma exposição com um orgulho nacional também muito grande, muito da motivação para colecionar estes objetos, é explicar, é recordar que Portugal teve um papel muito importante também nesta área, como teve Espanha com a empresa investrónica, Portugal com a Timex, como se sabe, e obviamente também conhecer mais da história da Sinclair. Temos aqui os televisores de bolso, temos alguns veículos, temos multímetros, temos relógios, temos calculadoras, temos livros, portanto temos um pouquinho de tudo o que foi feito pela Sinclair, por age empregados da Sinclair. Temos computadores bastante invulgares, que não são de Spectrum, mas são parte integral da história. O Gundy o New Brain, por exemplo, que é um computador que começou na Sinclair, mas depois não o desenvolveram porque ia ficar muito caro. O Jupiter Ace, o BBC Micro, o maior concorrente na altura. O Sinclair, o Super Spectrum, com maior utilidade. Enfim, uma oportunidade de recordar um bocadinho destes temas, uma oportunidade de experimentar. Temos também aqueles computadores mais recentes baseados no que se chama as FPGAs. Usa o Vega também, uma pequena consola com cerca de mil jogos. Portanto, o Nex está para sair. Temos aqui a placa feita pelos nossos amigos brasileiros, a versão anterior do TV Blue, e teremos o Nex quando ele finalmente for lançado. E, portanto, é um orgulho enorme estarmos aqui. E, portanto, vamos continuar. A partir de setembro vamos fazer um esforço agora então para trazer-vos escolas, quando recomeçar o ano letivo. Vamos estar também na Expo Classica. A Expo Classica é a maior feira da região. É uma feira premiada. Mete cerca de meio milhão de pessoas na cidade de Cantanheira durante pouco mais de uma semana. E, portanto, a ideia é também darmos visibilidade a todo este trabalho, trazermos pessoas ao museu, trazermos pessoas à nossa, à minha cidade. E, portanto, é um trabalho para continuar. Teremos fazer também umas conversas com especialistas, falar um bocadinho, por exemplo, sobre como reparar um espectro. Tentar aprender um bocadinho sobre isso. Portanto, vamos tentar continuar a trazer estes nossos amigos que são também apaixonados pelo tema e dedicar uma tarde, uma noite, um dia, um fim de semana, de modo a que possamos manter vivo e recordar às pessoas que o espectro não morreu. E está cada vez mais vivo. Há uma tendência hoje em dia para lançar consolas, Nintendos, Cegas... Portanto, há todo este trabalho a ser feito novamente e, portanto, é aproveitar este momento e, porque recordar é viver, é, precisamente, mostrar como é que as coisas eram há muito poucos anos atrás, numa revolução tecnológica que ainda hoje continua. Obrigado. Bom dia. Como sabemos, quando começamos a jogar, nem notamos o tempo a passar e, portanto, preparámos aqui também um sítio para que possamos descansar um bocadinho e desfrutar. Até se viermos com filhos que estejam a jogar lá dentro da exposição, temos aqui um espaço que dá para recordar um bocadinho o que era aos anos 80, com uma homenagem a um jogo português, feito pelos amigos Rui Tico e Paulo Carrasco, de Portimão. E, portanto, uma homenagem também aos pioneiros que nos anos 80 deram o exemplo de que também Portugal podia fazer muita coisa nesta área. e, portanto, temos aqui mais um pequeno espaço para aproveitarmos e relaxarmos enquanto vemos um livro e enquanto os outros estão, agradavelmente, a experimentar e a aprender um bocadinho sobre todos estes temas que nos apaixonam. Obrigado.